Fala povo lindo e amado do meu coração! Beleza pura? Gente, hoje eu estou aqui para te ensinar a desossar um frango e a rechear com o recheio da sua preferência. Só que hoje eu vou rechear esse frango com calabresa, cebola e queijo parmesão, esse que você pode ralar na hora. Gente, vai ficar uma delícia. Eu vou deixar esse frango totalmente desossado. Desde as asas até a coxa. Vale a pena, hein? Vambora? Vem comigo desossar esse frango e o final fica uma delícia. Bora? Vem comigo. Aqui nesse bol, eu tenho dois frangos. Um já está desossado. Olha todo o músculo, pessoal. Olha aqui. Olha a asa, gente. Nada. A outra asa. Olha a coxa do frango. As coxas do frango. Está totalmente já desossado. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem clara. Mãos. Mãos bem limpinhas, tá? A luva. Eu já trabalhei desossando o frango com luva. Acaba atrapalhando. Depois ela rasga e vai te dar trabalho. Então, lava sempre as suas mãos, tá? E está sempre desinfetando. Enfim, tá bom? Nada de nojo. Vamos nessa, então. Aqui eu tenho um frango ainda com os ossos para poder mostrar para vocês, tá? Eu deixei esse frango no tempero de dois a três dias para poder pegar. O tempero é a gosto, tá? Mas depois eu deixo aí embaixo na descrição do vídeo para você que não sabe temperar um frango, tá bom? Bom, vamos partir, então, agora para desossar o frango. Vamos desossar o frango, ó. Eu vou explicar no passo a passo. Fica ligadinho aí. O mais importante de tudo é isso aqui também, gente, ó. Uma faca bem amolada. Eu estou usando uma faquinha dessa bem pequenininha, bem amolada. Tem que ter cuidado com as mãos, tá? Existe uma luva. Essa seria legal, uma luva que ela é de aço, né? Que aí evita você, de repente, se cortar e coisa e tal. Ok? Vamos lá, então. Nessa primeira etapa aqui, ó. Olha aqui, ó. Estou colocando a mão aqui dentro do frango. Tá vendo, ó? O peito do frango eu vou ter que descolar toda essa parte óssea, todos os ossos aqui do peito. Então, como é que a gente começa, ó? Vem aqui dentro, ó. Aqui tem uma cartilagem, tá? Ó, tá vendo? Eu começo com a faquinha aqui dentro, ó. Desmembrar essa cartilagem, tá? É um trabalho um pouquinho demorado, mas fica muito bacana, tá? Esse frango vai ficar totalmente sem ossos nenhum, tá ok? Desde a coxa até as asinhas. Pessoal, agora eu tô passando. Passando aqui, ó, pra parte do pescoço. Aqui nas asas, ó. Tem essas juntas aqui, que você também tem que tirar, tá? A junta das asas, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu já tirei, ó. Falta só mais um pedacinho. Essa junta das asas, ó. Essa junta das asas, você tem que separar, tá ok? Isso aqui, ó. Esse e o outro lado também, tá? Pra você poder retirar toda a parte do peito, ó. O peito tá praticamente, ó, já descolado. Olha aqui, ó. Ó, já descolhei tudo. Agora eu vou partir pra parte de trás, ó. Essa parte aqui, totalmente descolada dos ossos, ó. Olha isso aqui, ó. Tá? Daqui a pouco eu vou tirar os ossos pra vocês verem, ó. Eu sei que é meio... É um visual não tão agradável, mas... Depois fica tudo muito, muito saboroso. Bom, vamos partir pra parte de trás, a mesma coisa, ó. Virei o frango. Aqui a parte de trás, a mesma coisa, ó. Você sempre vira um pouquinho assim, ó. Vem descolando, ó. Aqui na parte de trás, pessoal, também é importante, ó, soltar essa parte da junta aqui, ó. A cartilagem da coxa, tá? Pra você poder tirar a parte de trás, tá? Então, tem que soltar essa parte aqui da junta, aqui da coxa. Ó, solta de um lado. Olha aqui, ó. Soltei e soltei desse outro lado aqui, ó. Tá tudo solto, ó. Senão você não consegue, é... Descolar a carne do osso, tá bom? E também fica ruim pra você trabalhar. Ó, já tô quase terminando. A parte do peito já tá pronta. Agora, eu tô aqui na parte de trás, ó. A mesma coisinha que você fez na frente, ó. Só raspar bem aqui, ó. A faca no osso pra poder ir descolando, ó. E cuidado com os dedos, tanto na questão da faca, quanto na questão desses ossos aqui que pode acabar te machucando, tá? Por isso que a luva não adianta muito, porque na hora que você tá cortando aqui, ó. Um ossinho desse aqui pode furar a luva. Então, não é muito válido. A não ser aquela luva que eu falei, que é uma luva especial pra quem trabalha com cortes de carne. Pessoal, ó, já tá praticamente tudo solto, ó. Ó, já descolou, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? A parte da frente, ó. E a parte de trás. Bem limpinha, tá? Ó, o frango já ficou murchinho. Olha pra ele, ó. Agora só falta tirar a coxa e sobrecoxa e tirar a asa do frango. Vamos partir, então, pra coxa. Tá vendo, ó? E não furou. Mais importante é você não furar o frango, tá? Senão vai acabar vazando o recheio. Olha, pessoal, ó. Já tá soltando aqui toda a coxa, ó. Já tirei uma parte, tô tirando a outra. E é assim, ó. É só você ir limpando, ó. Tá vendo? A faquinha amolada ajuda muito. Essa coxa vai ficar bem magrinha, ó. Tô no final aqui já, ó. Depois as asas que dão um pouquinho mais de trabalho. Se você também não tiver prática e não quiser tirar, a parte da asa, tudo bem. Mas eu vou tirar aqui pra você ver. É pra você rechear, tá vendo, ó. Só tem carne mesmo, ó. Ó. Aí você vira ela toda, ó, pra você rechear. Deixa eu só virar aqui. Pronto, ó. Coxa limpinha, limpinha, ó. Olha isso aqui, ó. Tá? Vou partir pra essa asa, porque aí é a mesma coisa que eu vou fazer no outro lado lá. Não preciso repetir pra você ver de novo, tá? A asa, ela dá um pouquinho de trabalho. Só essa parte fininha aqui, ó. Tá vendo, ó. Que eu não vou tirar. Mas, tá ok, ó. Agora essa outra toda aqui, eu vou remover. Começando, ó, da mesma forma que você fez lá na coxa. Tamo na asa. Só que a asa dá mais trabalho, como eu falei. Tem que ter mais paciência. Porque é bem fininha, né? Pessoal, já consegui soltar, ó. Um pedacinho da asa. Tem essa outra parte aqui, ó. Só essa fininha aqui que eu não vou soltar, tá? Ó. Vamos lá. Mesma coisa. Ó. Dobra. E vem retirando, ó. O osso aqui, ó. Você vem. Tá vendo aqui, pessoal, ó. Já tô terminando de soltar a outra parte da asa. Ela tá do lado do avesso, ó. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Pra você ver que ela fica bem murchinha também, ó. Ó. Vou virar a asa ao contrário, ó. Olha aí, ó. A asa super, ó, murchinha, ó. Pra poder rechear. Tá vendo? Só essa outra parte pequenininha aqui. Se você tiver paciência, você consegue também. Mas demora um pouquinho, tá? Então, ó. A coxa e a asa já tá sem osso. Eu vou fazer a outra parte. Mas agora eu só vou te mostrar recheando e falar sobre o recheio. Ok? Aqui, ó. Os meus dois frangos, ó. Estão desossados, ó. Totalmente prontinho. Pra receber o recheio, tá bom? Agora eu vou falar sobre o recheio. E uma outra coisa importante. Você pode pegar o frango, ó. Já tá temperado, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Guarda ele direitinho. Pode congelar, tá? Ele já assim desossado. Coloca num saquinho e congela. Quando você quiser utilizar, é só tirar seis horas antes. Deixar na refrigeração. E aí congela. Porque você que trabalha em linha de produção, fica mais rápido, né? Todo dia você desossando três, quatro frangos. Chega no Natal, você pega um monte de encomenda de frango desossado. Vale muito a pena. Pessoal, partiu então o recheio. O recheio da sua preferência, tá? Hoje aqui eu vou rechear um dos frangos. O outro eu não vou rechear. Um frango eu vou rechear com... Aqui eu tenho 600 gramas de linguiça calabresa. Passa no processador ou no ralador. Sem a pele, ok? Aqui eu tenho uma cebola, tá? Já tá cortada. Aqui eu tenho queijo parmesan. Esse que rala na hora, ó. A gosto, à vontade. Salsa e cebolinha, a gosto. E 100 gramas de bacon. Sem a pele também, tá ok? Sem aquela pele grossa. Vamos lá então. Aqui no bol, ó. Eu vou misturar tudo, tá? A linguiça calabresa, ó. Aqui tá a linguiça calabresa. Gente, tá vendo aqui, ó. 600 gramas para um frango só. Eu quero que ele fique bem recheado, tá ok? Salsa e cebolinha. O bacon. Cebola. E o queijo à vontade. O queijo parmesan ralado, tá? Agora é só misturar isso tudo aqui, gente. Ó, se você não gosta de cebola, gente. O recheio é o seu gosto, tá bom? Isso aqui é só uma... Uma dica aí, ó. Deu bastante volume, tá? O outro vai ficar para uma outra ocasião. Depois eu vou te mostrar como é que eu vou deixar ele guardado no saquinho. Que aí eu vou congelar ele já desossado. Para qualquer datas comemorativas, né? Tem uma visita. Você pode fazer assim, ó. Olha para isso, gente. Ó, como é que fica bom, ó. Pessoal, aqui eu tenho uma agulha, tá? Com a linha branca. Aqui na parte do pescoço, ó, eu já vou costurar antes de rechear, tá? A linha, depois você consegue... Pode ser uma linha grossa para você poder visualizar ela e depois retirar, sem problema algum. Acabou de sair do forno, está bem assadinho. Aí você vai lá e retira essa linha, tá ok? Ó, já finalizei a costura. Deixei um pedaço de linha para você depois remover, tá? Bom, vamos começar a rechear. Olha isso aqui, ó. Deixar ele bem gordinho. Bastante recheio. Nas coxas também, tá, pessoal? Tem que botar recheio em tudo que é lugar. Ó, na asa, você vai empurrando aqui, ó. E vai recheando. Uma coisa bem bacana para vocês, ó. Olha aqui, ó. O recheio foi todo, tá? Eu pensei que daria para rechear os dois frangos. Não dá. Porque para ele poder ficar bem assim, ó. Bem gordinho, está vendo aqui, ó. Está bem cheinho, ó. Essa parte daqui, ó. Gente, ó, recheei a parte das asas. Aqui você dá uma amarrada, ó. Só para ele poder ficar certinho na hora de colocar na assadeira, tá? Deixa ele amarradinho aqui, só. Ó, tem um barbante aqui para poder remover depois. Barbante. Barbante é melhor do que a linha, porque o barbante você consegue retirar com mais facilidade, tá? Aqueles barbantes grossos. Agora, essa parte aqui, ó. Então, dobra a linha duas vezes, que aí você visualiza melhor, tá? Essa parte aqui, ó. Também vou fechar com a linha ou barbante. Tá ok, ó. Uma linha grossa, pessoal. É que eu não tenho aqui no momento. Galera, olha aqui, ó. Está vendo? Agora eu vou também, ó. Ah! Lembrando que essa parte... Aqui, ó. Já rechei a coxa, tá? A coxa está recheada. Aqui também você passa uma linha para poder selar, para não vazar nada. Recheio nenhum, tá? Ó. Eu vou passar um barbante aqui também, tá? E jogar, fazer assim, ó. Para deixar ele bem certinho. Olha como é que ele ficou bem gordinho, pessoal, ó. Bem recheado. Forno a 180 graus ou 200 graus. Tá ok? 200 graus para poder você cozinhar o frango primeiro. Eu vou te mostrar tudo aqui no passo a passo. Galera, então, chegou a hora, tá? Ó, forno já está bem uns 15 minutos antes. Eu vou colocar aqui, ó, nessas formas, tá ok? Mas pode ser numa assadeira, num tabuleiro, enfim, tá ok? Bom, o negócio é o seguinte, ó. Vou colocar o meu frango aqui assim, tá? Eu vou colocar alecrim aqui em volta e bastante manteiga, tá? Vou colocar uns cubinhos de manteiga ou azeite e vou cobrir com papel alumínio. Vou deixar no meu forno, pessoal, assim, ó, com papel alumínio por cerca de 25, 30 minutos. Depois eu retiro o papel alumínio e aí deixo até ele ficar bem douradinho, tanto por cima quanto por baixo, tá? Aqui tem alecrim, ó, para dar um cheirinho bem gostoso, tá? Pessoal, o frango já foi ao forno, tá? Então, 25, 30 minutos com o papel alumínio. Depois você retira e deixa mais uns 25, até ficar bem douradinho, tá? Bem cozido e bem bronzeadinho. Ó, aqui eu tenho o frango desossado, ó, dentro do saco plástico. Você pode congelar por três meses ou mais, tá? Já temperado. É legal fazer esse tipo de trabalho para as datas comemorativas, porque aí você pode cobrar, você pode deixar o frango, ele congelado, tá? Já totalmente desossado em saquinhos. E aí, quando você for descongelar, você retira seis horas antes do seu freezer e coloca na refrigeração. Que aí vai descongelando e você pode, depois de estear, gente, facilita muito. E você pode ganhar aquele dinheiro, hein, 80 até 100 reais. Vai depender muito do recheio que você vai pôr no seu frango. Aqui, ó, o nosso frango não tá pronto ainda. Ainda ficou 35 minutos no forno. De repente, eu falei para vocês aí que ia ficar 25, mas eu deixei 35, tá? Ó, olha como é que ele tá. Olha a manteiguinha, ó, derreteu. Aí você vem aqui, ó. É só você jogar por cima, ó. Agora eu vou levar ao fogo de novo, ao forno, né? E deixar ele ficar bem moreninho, tá? Aí, de vez em quando, sempre você vem molhando com manteiga. Manteiga ou margarina, a manteiga vai dar muito mais sabor, tá, pessoal? Muito bem, pessoal, tá aí o nosso frango já, ó. Prontinho. Ficou em cerca de mais uns 25 minutos de forno. Isso vai depender muito do seu forno, tá? Até ficar bem bronzeado, ó. Aqui é a parte da linha que eu vou remover, tá? Ó, todo aquele barbante. Vamos tá recortando, ó. Vou tirar, tá? Por isso que é legal colocar um... Uma linha grossa, não fina, tá? Que aí você remove com mais facilidade. Pronto, tirei aqui. Tem essa costura aqui da parte de trás, que tá com barbante. Aqui também, nas asas. Só cuidado pra você não quebrar. E aí, galera, como você pode ver, eu passei por uma outra bandeja, tá vendo? É só com cuidado, tá bom? Pra poder não estourar, porque tem bastante recheio. Agora vamos dar o corte pra vocês verem. E aí, galera, como você pode ver, eu passei por uma outra bandeja, tá vendo? E aí, galera, como você pode ver, eu passei por uma outra bandeja, tá vendo? E aí, pessoal, gostou muito? Ficou com água na boca? Se ficou com água na boca, dá aquele joinha, deixa comentário aqui embaixo. Ó, a receita, como temperar o seu frango, tá totalmente aqui embaixo na descrição. Tudinho, tá bom? Ó, beijo carinhoso no coração. Hum, é claro, eu tenho que provar isso tudo aqui, né? Beijo grande, tchau, galera. Fica com Deus, até o próximo.